Na última semana, a equipe da SIC-TV veio aqui à regional do Departamento de Estradas e Rodagem do município de Rolim de Moura acompanhar a iminente greve marcada pelo CINDER para ter início nessa semana. Aparentemente, desde então, não houveram avanços em negociações entre o governo do estado e o CINDER, o que resultou na deflagração da greve de forma definitiva na última segunda-feira. As principais reivindicações são a atualização do plano de carreira em mudanças no Vale Alimentação, que atualmente pago diretamente a uma empresa terceirizada para o fornecimento de marmitas. Os servidores em greve pedem pelo recebimento do Vale de forma pecuniária. Marcelo Adriano, um dos servidores do departamento, detalha melhor as pautas. E nós estamos reivindicando o nosso PCCR, a aprovação do nosso plano de carga de carreira e salários do DR. E também a aprovação do nosso Vale Alimentação. Hoje a nossa alimentação só é uma empresa terceirizada, não oferece alimentação a todos os funcionários. E isso é uma pauta nossa também. E a aprovação do nosso PCCR, que já foi feito o projeto, o DR pagou o projeto, está tudo pronto, pagou a empresa de fora para fazer o projeto. Só falta ser aprovado, passar pela MEMP e ser aprovado para que a gente tenha um salário digno. Hoje o nosso salário teve um reajuste, eles falam que foi um aumento de 80%, mas não foi. Foi somente um reajuste porque a gente está sem reajuste desde 2014. Vanderlei Antonielli, delegado da Quinta Regional, explica a importância das reivindicações, especialmente a que diz respeito à atual situação do Vale. Nós defragramamos esse movimento de greve desde a semana passada, para começar hoje, mas ninguém chamou ninguém para conversar ainda não. Nossa pauta de reivindicação, primeiramente, é o PCCR. O nosso PCCR é antigo, ele é um PCCR de 2009. E acontece que de lá para cá ele não teve nenhuma reformulação. Então nós estamos com um PCCR antigo, ultrapassado, e a gente tem uma gratificação hoje que ela é maior do que o nosso vencimento base. Então hoje, se um servidor se machucar, acontecer qualquer acidente com o servidor, e ele tiver que encostar pelo Iperom, ele vai encostar hoje com menos da metade do seu salário. Então o que a gente quer é que essa gratificação seja incorporada ao salário base. Por enquanto, o clima é de greve completa, até que o governo do estado de Rondônia entre com as negociações juntamente com o Cinder. Tchau! Tchau!